Na Mira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanche. Energia Solar é com o Técnico Solar, financiamos em até 72 meses e comece a pagar após 6 meses. Técnico Solar. Quer construir ou reformar? É com a BGM, blocos e artefatos de concreto, em São José dos Quatro Marcos. Construa com qualidade, com blocos de qualidade. BGM, essa eu confio. Neste momento estamos em frente à prefeitura de São José dos Quatro Marcos e nós fomos convidados através de um funcionário público que chamou a nossa equipe de reportagem, que é contar um fato que está acontecendo com ele. Ele está afastado, ele não consegue trabalhar e ele não sabe se é perseguição política aqui do prefeito ou não. Mas vamos saber toda essa história com um funcionário público aqui de São José dos Quatro Marcos. Boa tarde, professor. Tudo bom? Meu nome é Juscenir da Silva Mota, sou efetivo do município de São José dos Quatro Marcos desde 2007. Em julho de 2007 eu passei no concurso e a partir de 2018, quando o nosso atual prefeito era vereador, ele já vinha pegando no meu pé, ele então vereador, já andou fazendo várias denúncias, perseguição, porque naquele momento eu sou enfermeiro e sou motorista efetivo do município. Eu cuidava de alguns pacientes e ele queria fazer umas visitas pelo período eleitoral e eu me recusei a levar. E a partir daquele momento ele me tomou como adversário dele. Veio a vitória dele, começou o mandato como prefeito e de lá pra cá eu venho sofrendo várias perseguições. Transferido da Secretaria de Saúde, ele me enviou pra vários locais. Cada 15, 20 dias ele me enviava pra um local diferente. Em fevereiro desse ano ele praticamente me afastou totalmente da Secretaria de Saúde, me impedindo de trabalhar. Fiquei 22 dias parado. Quando saiu o pagamento, saiu o meu pagamento integral. Fui até o Ministério Público, fiz a denúncia, a promotoria notificou ele por que eu estava parado sem trabalhar e ele simplesmente respondeu que eu estava em transferência da Secretaria de Saúde pra Secretaria de Obras. Fui encaminhado pra Secretaria de Obras, tive alguns problemas com ele, devido a isso, acabei até alterando algumas vezes e meu psicológico ficou muito mal. Peguei atestado, fui afastado, o médico me afastou pelo problema psicológico que eu estava tendo na época, da briga que eu estava tendo com ele, de tudo o que aconteceu. Voltei. No dia 13 de julho era pra mim retornar ao trabalho. Retornei, me apresentei e o Secretário de Obras não quis que eu começasse a trabalhar. Diz que eu teria que falar com o prefeito pra que eu retornasse ao trabalho. Fiquei do dia 13 de julho até o dia 25 de agosto, sem trabalho, indo lá, não me deixavam trabalhar, eu ficava lá sem fazer nada. No dia 25 de agosto fui até a promotoria novamente, fiz a denúncia de tudo o que estava acontecendo, que eu tinha recebido, estava parado nesse intervalo de tempo novamente, sem trabalhar. No dia 30, quando eles foram notificados, eles abriram um PAD, me deram falta, colocaram falta, eu estou com falta retroativa do dia 13 de julho, que eu já tinha recebido, não trabalhei porque me pediu. Nesse período, eles abriram um PAD, porque segundo eles eu estava de atestado e trabalhando em outro local. Tiveram que arquivar esse PAD, porque não tinham prova, não tinha nada, foi mais perseguição. Consegui provar tudo que foi feito a montagem pra me prejudicar. Até hoje eu não tive resultado do PAD, já vai pra quatro meses desse PAD, eles não me deram resultado. Eu só sei que foi arquivado por bocas de terceiro, mas não me notificaram do resultado do PAD, não notificaram meus advogados, meus advogados entram em contato, documentam, pedem o resultado e até hoje nada. E dia 30 agora, novamente abriram outro PAD, porque eu fui novamente no Ministério Público. Uma perseguição muito grande que eles vêm fazendo comigo. Eu não entendo por que o prefeito vem fazendo isso. A gente vê, não é o momento, mas tudo isso são documentações protocoladas por você no Ministério Público, Prefeitura? Todas as documentações, eu tenho tudo documentado, eu tenho o áudio, eu tenho o vídeo, tenho tudo, todas as documentações. De quando eu vou lá na Secretaria de Obras, eu peço pra assinar, peço documentação, eu tenho tudo documentado. E ele simplesmente me deixou sem salário, tem um ditado que diz que a justiça falha, mas não tarda. Eu entrei na justiça e tudo, o problema é o tardar sem salário, tenho que gastar com advogado, tenho que gastar pra pagar, porque eu preciso de representante pra estar respondendo por mim através desses PAD, eu tenho que gastar dinheiro, tenho minhas contas, tenho tudo. Pra ele não tem problema nenhum, se daqui seis, sete meses, oito meses a justiça decidir que eu tenho que receber esse dinheiro, não vai sair do bolso dele, é do município. O advogado é o do município, que tá representando ele, eu entrei com a ação contra o município, contra ele. Então pra ele tá muito fácil, e ele não me atende, não me deixa trabalhar. Fui hoje, novamente, na Secretaria de Obras, me apresentei pra trabalhar, eles ficaram de me entregar um documento que eu não preciso trabalhar, enquanto eu tiver com esse procedimento administrativo, que eu vou ficar sem trabalhar e receber. Ele falou, então vocês me dão um documento, porque senão vai te encerrar um mês novamente, e vou ficar sem salário de novo. Estou há dez dias que eles estão pra me entregar esse documento. Agora tá a hora de ficar de me entregar. E a única expectativa que eu tive, eu vou ter que chamar alguém e colocar público isso, porque eu já não aguento mais. Qual é a pergunta que você faz direcionada para o excelentíssimo prefeito James Silva, de São José dos Guatmarcos? O porquê do motivo de tanta raiva? O porquê do motivo de tanta perseguição? Eu já gastei com o primeiro PAD, com o segundo PAD, vou gastar novamente, ele cortou o meu salário. Se um problema que aconteceu há três anos atrás, três anos e meio atrás, que eu não quis levar ele até os pacientes, eu tinha 22 pacientes que eu cuidava pra fazer curativo, e nas famílias, se por causa daqueles lá eu precisava de tanta perseguição, me impedir de trabalhar. Quinze anos de funcionário público, nunca tive uma falta, nunca tive um problema. E no último ano agora, os últimos seis meses dele, PAD, falta tudo que ele vem me colocando. Em quinze anos de serviço. Bem, vocês ouviram aí o Semir falando de tudo o que está acontecendo, né? Nós estamos aqui frente à prefeitura, e desço o espaço mais uma vez ao prefeito municipal, James Silva, pra falar o que está acontecendo. É uma perseguição crítica? Por que o funcionário não consegue trabalhar? Por que está sendo descontado aí as faltas quando abrir os PAD? Fica aí a pergunta ao prefeito municipal, e o canal fica à disposição.